Como é o centro de treinamento? Abre primeiro pra gente aí, o Martínez, o colchete. Hoje é o disparo do braço. Em 2009 fizemos essa matéria com o Martínez, ex-diretor de patrimônio do Vila Nova. Já imaginou o tamanho da felicidade do Martínez se estivesse vivo hoje, vendo essa enorme realização? Pois é, rapaz. 2009-2024. Antes e depois, a partir de agora. Acompanhe. Realmente, como é o centro de treinamento? Abre primeiro pra gente aí, o Martínez, o colchete. Isso aqui vai trocar, essa entrada. Ah, não. A entrada vai ser toda pra baixo, mais ou menos daqui a 100 metros. Nós vamos fazer uma entrada com uma gurita, onde vai ter uma pessoa pra perguntar quem tá entrando, quem não está entrando. Por exemplo, o sócio Tigão vai ter direito a entrar pra Deus Treino. O portão também? Nada de colchete, vai? Não, lá é portão, tudo direitinho, portão eletrônico, com asfalto, tudo direitinho, conforme o comprometido pelo prefeito. Vamos conhecer então, vamos entrar. Pode só dar um colchete aí. Vamos lá. Dentro da primeira parada da nossa equipe de reportagem, aconteceu no vertiário. Aqui é o lavatório, todo em granito, como você está vendo. Torneiras de primeira qualidade. Trocou a frente, os armários. São 36 armários puxados, cada um pra um jogador. Aqui são todos os chuveiros quentes. A situação da água, ela chega com algum custo para o quilombo? Não, na verdade o custo, porque é só da energia elétrica. Mas essa água que chega aqui é puxada por uma bomba de 20 cavalos de força. O chinês diz que se encontra a diretoria a comprar ônibus. O Vila Nova tem que viver de futebol. O Vila Nova não vive de ônibus. Você sabe que o ônibus vai dar muitos problemas para dentro do clube. Em todos os clubes que tem ônibus, o problema é muito sério. Então o Vila Nova tem que ver pelo lado prático da coisa. O lado prático é fazer os treinos aqui no CT. Leta, que não tiver carro, ou tem que se virar para vir para cá? Na sua visão. Geraldo, aqui tem linha de ônibus que passa na porta do CT. Quer dizer, se o sujeito não quiser vir para cá de ônibus, aí é porque ele não quer treinar mesmo. E outra coisa, se o sujeito não vem para treinar, ele pode sair da casa dele às duas horas da tarde e chegar aqui às três. O treino começa às quatro. Em breve, mais melhorias devem chegar no local. Nós temos uma ordem de serviço assinada pelo peixe, prefeito Zezene, que prometeu nos asfaltar aqui no CT. Então a nossa esperança é que esse asfalto saia agora nessa época de seca. Um pouco da evolução do Vila Nova. Aí os veículos dos jogadores profissionais. Antes vinham de ônibus. Antes eles apresentavam lá no Oba, com seus carros, ou do jeito que eles fossem lá para o Oba, deixavam o seu veículo lá, montavam no ônibus do clube lá, vinham para cá, treinavam. Depois do treino, sujo, do jeito que estava, não tinha como tomar banho, montavam no ônibus de novo, ia para lá. Para lá. Esse foi um pedido de alguns dos nossos internautas. E a partir de agora, a gente coloca a matéria que fizemos há 15 anos atrás com o Martinês. Completa. Acompanhe. Fomos convidados pelo atual diretor de patrimônio do clube para conhecer realmente como é o centro de treinamento. Abre primeiro para a gente aí, o Martinês. O coxete. Isso aqui vai trocar, essa entrada. Ah, não, a entrada vai ser toda para baixo, mais ou menos daqui a 100 metros. Nós vamos fazer uma entrada com uma gurita, onde vai ter uma pessoa para perguntar quem está entrando, quem não está entrando. Por exemplo, o sócio Tigrão vai ter direito de entrar para ler os treinos. Portão também, nada de coxete mais? Não, lá é portão, tudo direitinho, portão eletrônico com asfalto, tudo direitinho conforme foi prometido pelo prefeito. Vamos conhecer então, vamos entrar. Pode soltar o coxete aí. Vamos lá. Dentro, a primeira parada da nossa equipe de reportagem aconteceu no vertiário. Aqui é o lavatório, todo um granito, como você está vendo. Torneiros de primeira qualidade, toalheiro, salchoneteira, azulejado, tudo arrumadinho. Vamos conferir aqui se funcionam as toalheiras. E água, logo à frente, os armários. São 36 armários com chave, cada um para um jogador. Está entendendo? Aqui são todos os chuveiros. Quente, já são todos os chuveiros, já está quente. É uma quantidade que, vou falar a verdade para você, é muito poucos clubes que tem. Foi uma construção caríssima. Aqui teve uma despesa de mais ou menos 160 mil reais. Paga por conselheiros, não foi gasto, não custam do clube. A situação da água, ela chega com algum custo para o quilombo? Não, na verdade, o custo, porque é só da energia elétrica. Mas essa água que chega aqui é puxada por uma bomba de 20 cavalos de força. Essa tubulação de 100 milímetros, ela tem 1780 metros, para ser bem preciso. E vem puxada do rio Meia Ponte, o melhor de um lado, que pertence ao rio Meia Ponte, que é um lado do Clube Jaó. Então, essa água vem aqui e faz essa caixa aqui. Aqui tem 300 mil litros de água, para irrigar os seis campos que nós temos aqui para treinamento. Agora, de consumo para os jogadores, vem daqui. Essa é a água de bebê, para ser consumida e para tomar banho, porque ela é uma água de um ponso artesiano, com mais ou menos uns 80 a 100 metros de profundidade. Uma caixa d'água com 20 mil litros aqui, que é a reserva. Situação dos galáxicos. Nós temos todo tipo de grama, e conforme o grupo Vila Nova por fazer, a grama do campo é o tipo da grama que nós treinamos. Nós temos aqui a Peabana, nós temos aqui a Bermuda, e nós temos aqui a Cenebrecho, que é a mesma que o Serra Dourada. Devido toda a caixa e estrutura, Martínez diz ser contra a diretoria de comprar ônibus. O Vila Nova tem que viver de futebol, o Vila Nova não vive de ônibus e de... Você sabe que o ônibus vai dar muitos problemas para dentro do clube. Em todos os clubes que têm ônibus, o problema é muito sério. Então, o Vila Nova tem que ver pelo lado prático da coisa. O lado prático é fazer os treinos aqui no CT. O atleta que não tiver carro, ou tem que se virar para vir para cá? Não, mas... Ô, Geraldo, aqui tem linha de ônibus que passa na porta do CT. Quer dizer, se o sujeito não quiser vir para cá de ônibus, aí é porque ele não quer treinar mesmo. E outra coisa, se o sujeito que vem para treinar, ele pode sair da casa dele às duas horas da tarde, para chegar aqui às três, o treino começa às quatro. Em breve, mais melhorias devem chegar no local. Nós temos uma ordem de serviço, assinada pelo ex-prefeito Guilherme, que prometeu nos asfaltar aqui o CT. Então, a nossa esperança é que esse asfalto saia agora nessa época de seca. E, além disso, nós estamos aqui plantando, conhecidas mudas pela Secretaria de Agricultura do Estado de Goiás. Nós estamos plantando aqui várias espécies de árvores, inclusive flutíferas e não flutíferas, árvores do cerrado, para nós fazermos aqui no CT um reflorestamento dentro da cidade de Goiânia, e para melhorar, inclusive, esse ar que nós respiramos. Agora, a gente fecha com o CT. Pronto! Olha a matéria! Dia! Pra ficar na história dos colorados. O Vila tá pronta pra disputar uma Série A. E nós marcamos presença. Quase três mil metros quadrados de área construída, que eu te convido a partir de agora a conhecer. Vem com a gente! Vem com a gente! Vem com a gente! Abertura 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 Abre primeiro para a gente aí, o Martinez, o colchete. Isso aqui vai trocar, essa entrada. Não, a entrada vai ser toda para baixo, mais ou menos daqui a 100 metros. Nós vamos fazer uma entrada com uma gurita onde vai ter uma pessoa para perguntar quem está entrando, quem não está entrando. Está bonito, companheiro? Rapaz, está bonito demais, hein? Tive aqui um tempo atrás, mudou, hein? Nossa senhora, está bonito. Deixa eu entrar junto aí. Pode entrar? Pode, pode, pode. Olha aí, pode. Sala de imprensa. Sem dúvida nenhuma, hoje é um dia importante com essa inauguração do Centro de Treinamento que o Vila tanto precisava e muito bem feito, com muita organização, com muita dedicação. É um complexo que nos orgulha hoje, que vai dar condições dos jogadores de ter uma condição de trabalho muito grande. Quero mostrar aqui um dos apartamentos da base. Cadê? 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 Olha só aqui, ó. Vai vendo. Se você não notou, ar-condicionado. E a gente... Mostrando o conforto da base colorada. Aqui o banheiro. Um espelho aqui. Com a marca colorada. Como é que foi pra você, tá vindo pra cá, pra essa estrutura? É uma coisa muito boa, né, cara? É um passo grande pro Vila. A gente fica feliz de estar podendo fazer parte desse momento. Só agradecer ao Vila aí por tudo. Da base, a gente entra aqui no refeitório. Antes, mostrando aqui, como é que ficou. Olha aí. Uma imagem aí. Mais aberta. Pra você. Olha aí. E agora sim, a gente entra aqui no refeitório. Olha aí. E aqui, no factual. De boca cheia, como é que ficou esse refeitório? Tá aprovado? Valeu. A comida anota? Tá boa, tá boa. Ótimo? Tem, tem, tem. Tem, tem. Olha só. Tu. Aqui eu vou até onde? Olha só. A cozinha. Hoje pode, hoje pode, hoje pode. Tô entrando, tô entrando, tô entrando. Olha só aí, ó. Não pode entrar. Claro. Aqui que é o script de tudo, ó. Já mostramos. Não podia entrar, mas já estamos dentro. Fala o que desse ambiente aqui? Ambiente maravilhoso. Nova estrutura. Equipamentos novos. Então, a expectativa é só cada vez mais de melhorias. Refeições balanceadas. Tudo, tudo. Tudo pateta específica. Nutricionistas. Com certeza. Eu sou a nutricionista deles. Pois é. É isso aí. Obrigado, viu? Obrigada a você. Quebrei aqui, rapaz. Não podia nem entrar, mas entrei. Vamos lá ir para o outro lado. Olha aí, ó. E aqui a gente vai mostrando. Aqui, eu não tinha entrado. Mas agora, a gente mostra. Mais aqui, olha só. Naquela horinha, sem fazer nada, vem tacar, ó. Olha aí. Olha aí. Para você. A academia. Bom? Olha. Qual é a nota aí que você estrutura? Rapaz, nota mil. Parabéns, Vila Nova. Parabéns, diretoria. O que você mais gostou? Cara, eu estou encantado. Eu estou encantado com a estrutura que o Vila está formando. E estou muito, eu estou muito esperançoso. Acho que a Série A é nossa. Aqui estamos, na academia. Fala o que nesse local? Cara, isso aqui é coisa de primeiro mundo. Eu acho que não deve nada aos clubes brasileiros. O que falta agora? A Série A. Para nós. Parabenizar esse trabalho que vem feito por essa administração. Nós nunca deixamos de ver. E acreditamos que hoje nós temos uma casa de Série A. Festiário Profissional. Olha só. Vamos entrar. Olha aí. Faseando por aqui. Cenas explosivas. Jogador, não pode reclamar não, né? Não, de maneira alguma. Agora sim. Vamos lá. Vai vendo. Mais aqui. Olha só. Olha só. Aqui. Camisas, as chuteiras de cada jogador. E aí, uma imagem aberta. Fala, torcedor e torcedoras do Tigrão. Eu sou a Eduarda Cabral. E hoje vamos estar trazendo cada detalhe da inauguração do nosso CT Toca do Tigre. Então vem com a gente. O Vila está pronta para disputar uma Série A. Um dos nossos maiores lemas aqui da nossa gestão é formarmos times competitivos. Então a gente está aqui deixando o clube no nível de Série A. Placas de energia. Solar. Olha aí. E ali acontecendo o evento de inauguração da Vila do Tigre. Música. 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 Vamos lá. Além da Vila do Tigre, olha só o que está aqui atrás de mim. Pois é, rapaz, o novo ônibus do Tigrão. E vamos entrando aqui. Vamos entrar junto com a Negra Brechó, os primeiros a entrar no ônibus. Bora, Negra, bora conhecer. Bora, bora, bora. Olha só. Olha aí, Negra. Olha só aí, ó. Já filmamos. É isso aí. Exclusivo. Mostramos. Olha aí. Exclusivo. E aí, Negra? Os únicos a entrar, nós dois. Lá é abrilhoso. Top, né? Top, top, top. Top 10. E aí, Negra. A gente está aqui deixando o clube no nível de Série A. A gente está aqui deixando o clube no nível de Série A.